Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso canal Cheio de Sabor e hoje vamos ensinar a vocês como fazer um pudim tradicional, aquele pudim de padaria delicioso, é isso mesmo pai? É isso mesmo, tradicional, clássico, fácil de fazer, vocês vão ver só, uma belezinha. Legal, estamos fazendo também a pedida de todos os nossos inscritos também que solicitaram e em especial uma amiga da minha mãe, a Patrícia Nuzzi, então vamos lá para essa receita, bora lá? Amiga californiana. Exatamente, bora para o vídeo pessoal. Pai, quais são os ingredientes necessários para fazer esse pudim delicioso? Tá bom, olha só, é simples mesmo, olha só, são 500ml, meio litro de leite integral, 500g de açúcar refinado, meia colher de sopa de margarina, 3 ovos, 6 colheres de sopa de farinha de trigo e cerca de 25g de queijo ralado, 25g de coco ralado, o que dá mais ou menos 3 colheres de sopa cheia de cada um, mas antes de a gente preparar isso aqui, nós vamos preparar, pode ser preparado na batedeira ou no liquidificador, nós vamos fazer no liquidificador, vou mostrar já. E antes, nós vamos preparar a calda, a calda, olha só, nós vamos utilizar esse tanto aqui de açúcar, mais ou menos, um pouquinho menos, um copo americano e o mesmo tanto de água, tá? Mesma quantidade de água. Vamos preparar uma calda de caramelo para já untar a forma, vou mostrar a forma para vocês também, é mais ou menos de 25cm, aquela forma funda, né, com um buraco no meio. E vamos assar em banho-maria, então, já dei todo o cabinho, hein? Vamos mostrar agora. Ó, colocamos o açúcar, vamos deixar o açúcar derreter, aí nós vamos acrescentar água, já mostro para vocês. Ó, derreteu, demorou o quê? Uns 4 minutos, né? Uns 4 minutinhos. Ó, tá? Claro, depende do fogo. Agora vou jogar água, fria, né? Ó, galera, tem uma coisa, viu? Obrigado, um detalhe. Desde o açúcar, lá, quando só o açúcar, sempre mexendo, tá? Sempre mexendo, o tempo todo. Colocou água, sempre mexendo, né? Para não formar aqueles... Fuminhos, né? É, tá bom? Olha, ponto de fio. Dá para perceber? Dá para perceber, já desligamos o fogo, pessoal. Vamos aqui, uns 4 minutos, né? Sim. Ó, desligam o fogo. Bom, agora nós vamos passar dessa cauda para a forminha. É... Essa que eu tenho aqui, deu 22 centímetros diâmetro. Se tivermos de 24, não tem problema. Olha só, então a gente coloca aqui, ó. No meio aqui. Para ela ir escorrendo, né? É, ela ir escorre. E agora, a gente pega essa forma e põe de lado, tá? Uma untada, né? É. E nós já vamos colocar numa assadeira com água, com água fria, tá? E ela vai ficar esfriando, para depois a gente colocar a massa do pudim. Tá bom? Tá untado, tá? O auxílio de um pano, né? Para não queimar, não. Agora, vamos colocar aqui na água, já. Depois a gente vai vir com a massa, que já vamos mostrar. Colocar no liquidificador, primeiro os três ovos e a meia colher de sopa de margarina. Vamos bater rapidinho. Bateu, já deu uma misturadinha. Agora vamos acrescentar o açúcar. Todo o açúcar. Todo o açúcar. Claro. Bastante, né? Agora, olha só. Depois de batido. Bateu. Agora vamos untar o leite. É tudo rapidinho, viu? Untar o leite. E a farinha de trigo. Eventualmente, se não misturar bem, você pode ajudar com uma colher de sopa. Por último, o coco ralado e o queijo. É uma leve batida mesmo, que já está tudo homogêneo. Uma leve batida, que é justamente para não sumir, né? O queijo e o coco. O queijo e o coco. E a gente vem com o centro, né? Dá certinho. Dá certinho. Ó. O forno já está pré-aquecido. Está quente. Nós vamos, então, assar esse pudim em banho-maria por cerca de entre uma hora e uma hora e quinze. Depende do forno, tá? Na hora que estiver pronto, a gente mostra o ponto dele. Se o pudim ficar mais clarinho, o ideal é colocar um papel alumínio cobrindo aqui, tá? Só cobrindo, sem encostar na água, porque a água vai subir aqui, vai ferver, né? Só assim, tá? Ó, pessoal, ficou uma hora e dez minutinhos. Aí, a gente tirou o alumínio. Aí, deixou mais dez minutinhos pra saber se ele está bom ou não. Aí, enfia. Olha só. Tá meio torto o meu garfo, mas dá pra ver o ponto, ó. Lisinho, tá bom? Vou mostrar pra vocês como ficou. Bom, pessoal, a gente tirou agora da geladeira, né? Só relembrando que na geladeira ficou seis horas, é o ideal. E antes de desenformar, o ideal é ficar quinze minutinhos pra depois desenformar. Por quê? Porque a calda, quando ela tá na geladeira, ela fica meio durinha. Aí, a gente dá uma chacoalhadinha nela e espera os quinze minutinhos pra depois desenformar. Aí, a gente vai mostrar aqui agora. Vira. Vamos lá. Temos mais uma chacoalhadinha. Olha, pai, está de parabéns, hein? Olha que lindo, pessoal. Está pronto o nosso pudim. Maravilhoso. Maravilhoso. Tchau, tchau.